Técnicos e militares apontados pelo Ministério da Defesa realizaram mais uma inspeção dos códigos-fonte das urnas eletrônicas que serão usadas nas eleições de outubro. As informações são do Tribunal Superior Eleitoral. Com frequência, o presidente Jair Bolsonaro questiona a eficácia do sistema de votação, mas nunca houve uma prova de fraudes. Representantes técnicos das Forças Armadas indicados pelo Ministério da Defesa iniciaram na quarta-feira a inspeção dos códigos-fonte da urna eletrônica. No período da manhã, a equipe assistiu a apresentações feitas pela Secretaria de Tecnologia da Informação do Tribunal Superior Eleitoral sobre o processo eletrônico, com foco nos sistemas de votação e de totalização. Já no período da tarde, os técnicos das Forças Armadas iniciaram a primeira etapa do processo de inspeção, quando assinaram o termo de confidencialidade e acessaram os códigos-fontes dos programas de computador, que são embarcados na urna eletrônica. A abertura dos códigos-fontes é uma atividade obrigatória realizada pelo TSE antes de cada eleição, e é uma das ações iniciais do ciclo de transparência eleitoral. Esse conjunto de linhas de programação pode ser inspecionado por representantes técnicos dos partidos políticos, do Ministério Público, da Ordem dos Advogados do Brasil, das Forças Armadas, da Polícia Federal e de universidades, entre outras instituições.